Se você fala pra um moleque hoje assim, não toma bomba. Você acha que ele vai te ouvir? Nem o pai dele, meu velho. Nem a mãe dele. Isso evita de acontecer atrocidade. Por exemplo, anos atrás aí, você viu a mãe que perdeu dois filhos e os moleques injetaram óleo vegetal. Aí fala o quê? Porra. Fala o quê? Vamos ajudar essa galera ou não vamos ajudar essa galera? Não, joga no saco de tudo. Foi laborizante. Sim, sim. Aí o cara teve uma trombose, o cara teve uma parada qualquer, uma infecção, uma parada por conta daquilo ali. É, e não é apologia ao uso da testosterona, mas assim, quando você pega até atletas que vêm a falecer, na preparação, cara, se tu botar 1% por conta da testosterona é muito. Geralmente esteroide mesmo. Não mata. Não mata. Porque a galera, ela criminaliza muito, não sei se por ignorância ou não, é até a opinião de vocês que vocês acham disso, acho que por falta de conhecimento, a galera, ela demoniza muito o uso dos hormônios. É dogma. De uma forma tão escrota, desculpa o termo, porque você chega na esquina ali, você toma uma dose de cachaça, que vai direto pro teu fígado, meu velho. E vale uma porrada. E se você ficar um mês fazendo isso, tu já vai estar fodido. E se você ficar um mês fazendo hormônio, você não vai ter nada? Se tu pensar na tua alimentação, no fast food, dependendo do que que é. Quando que você tem problema com hormônio? Quando você não leva a vida que tem que ser levada. Ou comete excesso. E quando você faz tudo na orelhada de não fazer uma manutenção dos parâmetros. Por que eu vou tomar um hormônio se eu não faço uma dieta voltada para um negócio? Exatamente. Eu vou ter minha função hepática desregulada, minha função renal desregulada, o meu TGO, o meu TGP. Os resultados não vão ser iguais. Meu perfil lipídico. Vai estar tudo ferrado, meu velho. Sabe por quê? Porque o hormônio, ele potencializa tudo. Ele potencializa os seus resultados e também os colaterais. E se você não leva a vida que tem que ser levada, aí, meu irmão, que mora o...